Tal como muitos outros pais, esse casal preparou tudo em casa para a chegada da esperada filha. A gravidez parecia estar correndo bem, e eles estavam ansiosos por dar as boas-vindas à criança. Porém, o destino deu uma grande reviravolta. Confira! Mas antes, já se inscreva no canal e ative as notificações para receber novos vídeos todos os dias. Bex e seu marido Martin estavam muito entusiasmados por aumentar a família e segurar sua bebê nos braços. A gestação estava correndo normalmente. Até que foram ao médico e descobriram que a menina tinha problemas cardíacos. Aos cinco meses, eles foram forçados a ter uma cesárea de emergência. Logo que a criança nasceu, seu coração parou. Quando a mãe não conseguiu ouvir nenhum grito, vindo da recém-nascida, ela sabia que algo estava errado. Bex começou a gritar quando percebeu que sua filha estava sem vida. A mulher não conseguia parar de chorar. Mas oito minutos depois, um verdadeiro milagre aconteceu. Os médicos estavam tentando o seu melhor para reanimá-la. E conseguiram. Com a ajuda do tratamento eletrochoque, eles conseguiram ressuscitar a bebê chamada Willow. A pequena foi então levada para os cuidados intensivos, onde os médicos realizaram algo digno de um filme de ficção científica. Em um procedimento chamado hipotermia cerebral, também conhecido como terapia de resfriamento, eles colocaram a menina em uma incubadora e baixaram a temperatura do corpo para 33 graus. O objetivo era garantir que não haviam danos permanentes por falta de oxigênio durante aqueles oito longos minutos iniciais. O Willow permaneceu nesse tratamento por quatro dias. O casal ficou ao lado da filha o tempo todo, esperando que a recém-nascida ficasse mais forte. Após quatro dias dentro da incubadora, a temperatura da garota estabilizou. Felizmente, ela ficou sem nenhum dano e poderia levar uma vida normal. Hoje a menina tem um ano e meio e é uma criança como todas as outras. Saudável! Contam os pais, o trabalho dessa equipe médica não tem preço. Eles são verdadeiros heróis! O que você achou dessa história? Comente e compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo!